Eita que hoje a gente passeou pelo interior do estado, a gente foi pra Itacoatiara, foi pra Parintins, foi pra Benjamin Costan, não acabou não, a gente vai pra Tefé agora. A polícia militar encontrou uma saca de farinha com 5 quilos e 380 gramas de droga, do tipo skunk. Eles receberam uma denúncia de que um suspeito estaria com um saco com volumes do porto do município. Quando eles chegaram ao local, o suspeito havia fugido e abandonado o saco de farinha. A droga em Barras foi encaminhada pro 5º Distrito Integrado de Polícia, que fica lá no município mesmo, onde será submetido os procedimentos cabíveis e deve ser incinerada daqui a alguns meses. Pessoal, pensa que engana a polícia. Pensa que engana a polícia. A polícia teve que despejar a farinha toda com a droga ali naquele isopor, mas tava tudo num saco de farinha com a droga no meio. E acha que vai enganar. Denúncia anônima. Esse é o canal pra desfazer bocas de fumo, pra acabar com esse tráfico de drogas interestadual e internacional. A polícia vai investigar ainda a origem dessa droga. Essa droga pode ter sido o tráfico de drogas de origem internacional. Tefé é rota do tráfico, infelizmente. Tefé é rota do tráfico. E vai apurar, obviamente, quem são os responsáveis pra poder se chegar aí a essas prisões e impedir que outros traficantes acabem trabalhando aí no nosso estado do Amazonas. Doze horas e vinte... Rúdia, hein? Rúdia, me situa aqui. Doze horas e vinte e sete minutos. Vambora corrigir aqui o telefone pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. Coloca pra mim na tela aqui, diretor, pra eu poder ver. Família procura um homem que desapareceu depois de sair de casa. É o Marcílio. Não é isso, Marcílio? Que supostamente tá com depressão, tá com alguns problemas ali de chateação, né? Porque perdeu ali uma namorada. E o telefone correto é esse aí, 991-46-0038 e o 996-24-6961. 996-24-6961 e o 991-46-0038. Quem tiver qualquer informação, entra em contato por esse número que tá aí na sua tela. A mãe dele, a dona Zilma, tá desesperada atrás do filho. O filho sempre saía, sumia dois, três dias, mas voltava pra casa. E agora ele tá desaparecido há dezessete dias. São dezessete dias que ele tá desaparecido e a família tá procurando ajuda, tá? Telefone 991-46-0038 e o 996-24-6961. E se você viu o Marcílio e de repente não lembra o telefone da mãe, mas sabe o telefone aqui do programa, liga pra gente também que a gente dá um jeito. Mas liguem, tentem achá-lo, tentem encontrá-lo pra dar notícias dele pra família, porque a família tá desesperada. Doze horas e vinte e oito minutos. Você que tá aí do outro lado que mandou foto. Mandou foto durante o nosso programa, no nosso WhatsApp 992-07-0090. Ô meu Deus do céu, que coisa mais linda. Ainda adoro quando vocês mandam as fotos, viu minha gente? Que a gente tá vendo o que tá acontecendo na casa de vocês. Muito obrigada por essa audiência toda. Muito obrigada por sempre manter esse contato com a gente todos os dias. Obrigada por mandar as fotos, mandar os vídeos. Não se esqueça que a gente adora receber essas fotos com esses sorrisos todos. Mas a gente também recebe as fotos das reclamações. Recebe os vídeos das reclamações. Então, manda pra gente, manda o contato. Fica ligado que a gente tá aqui pra isso, pra trabalhar com você e pra você. Tá bom? Doze horas e vinte e nove minutos. O programa da comunidade vai terminando. Muito obrigada pela audiência. Um grande beijo pra todos vocês. Não se esqueçam que amanhã tem mais, hein? Fica ligado com a gente.